Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Ainda ativo no mercado de transferências buscando por pelo menos mais dois atacantes, sendo um centro-avante com características de maior mobilidade e um atacante de beirada, além da possibilidade de trazer mais um meia para encerrar o primeiro ciclo de contratações para o início da temporada 2022, o esporte vem esbarrando na falta de nomes no mercado, aliados a dificuldades financeiras do clube, para completar o elenco do técnico Florentin nesse primeiro semestre. Com os estaduais em andamento as alternativas do esporte no mercado ficaram ainda mais escassas. Alguns nomes procurados pela direção neonina, por exemplo, não demonstraram interesse em mudar de clube com competições em andamento. Nos clubes da elite nacional, esse momento de início de temporada serve para que as comissões técnicas e diretorias observem seus elencos, para saber quem deve continuar por toda a temporada, o que serão dispensados e emprestados, também dificultando saídas de alguns atletas. A posição de centro-avante é a que mais tem dado dificuldades à direção neonina e comissão técnica em achar nomes disponíveis no mercado e dentro do limite financeiro do clube. Mesmo com a chegada do atacante Rodrigão, o técnico Gustavo Florentin espera contar com mais um centro-avante com características de maior mobilidade, diferente dos que o esporte tem atualmente, que são mais jogadores de referência. Além do próprio Rodrigão, o esporte conta com o chileno Javier Búfalo Parraguiz e o prata da casa Flávio, porém tem esbarrado nas altas pedidas financeiras de atletas e seus empresários, procurados pelo clube. Considerado pela direção neonina como uma oportunidade de mercado após não ter seu acerto com um clube turco concretizado, a volta do volante Zé Werison ao Leão, por exemplo, tem esbarrado no limite financeiro previsto pela direção neonina. O esporte enviou proposta ao Atlético Mineiro, clube com o qual o jogador tem contrato até o final de 2023, e ao staff do jogador, porém o prazo de resposta se encerrou e não houve retorno dos empresários do jogador. O esporte não renovou a proposta por entender que empresários não querem um atleta na Ilha do Retiro por mais um ano, dentro da realidade financeira do clube. Outra negociação que vem esbarrando nos limites financeiros do clube, é com o Bahia, pelo atacante paraguaio, Oscar Ruiz. Pedido pelo técnico Gustavo Florentino, desde o início do ano, a negociação encontra-se estagnada, pelos pedidos financeiros fora da realidade do clube. A direção neonina tem ressaltado ao longo do ano, a necessidade do trabalho em sincronia do financeiro e administrativo do clube, para tentar minimizar dívidas e terminar a temporada sem novos débitos. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros para ficarem por dentro das notícias dos bastidores do rubro-negro pernambucano. Pelo esporte tudo! Até a próxima!